O meu filho, vamos deixar a discussão, vamos fazer nosso videozinho, vamos ir pra brincar, oh meu Deus do céu Amor, oi Oi, velho, carona, assim de vinte e cinco, terça-feira, tardezinho, solarada ainda, se passamos das cinco e dez da tarde Tá parecendo quatro, isso, Carla, tá parecendo quatro horas, Carla, não tá não? Só o rei ainda tá batendo, meu filho, na minha cara Uh, vamos embora, pega carona, meu filho Sente bem, Deus, sim A nossa caminhada em cima da moto, não Caso nem não, Deus, vamos pra mais um dia Peça aí que compartilhe nosso sorvete pra mais pessoas Ajuda nós E com nós, tem frescura A nossa caminhada em cima da moto, não A nossa caminhada em cima da moto, não É A minha do filho da Chamou a mulher pra caminhar, mulher Oh não, oh não, só a de cima da moto, não caminhar, quer dar uma caminhada, e tirar as pernas E tirar o esqueleto Tem que saber que não é esqueleto, diga ela, mas a cabeça dura Esticar as As canelas Um dia não era novo também Vai estar na casa Carlos já quer voltar no tempo, hein? Viu o menino ali e a criança Um dia não era novo, meu Deus A gente tá ficando velha demais Querendo voltar Querendo voltar a ser criança A gente tá ficando velha E não tá dizendo a eu Eita, é o casal O casal que passa todo dia Eu escuto ele de longe Na cozinha eu escuto aquele caboclo Que se mudou a mão Tem jeito não, isso Esse canto tá pra variador, é o jeito Vai ser o jeito, isso Carlinha É o vereador do Nordeste O candidato que mais ajuda a população Assim ganha Aí se eu ganhasse mesmo eu queria ver Ajudava demais Todo mês Se eu recebesse o salário A gente Havia 5 sextepass que saia distribuindo Todo mês Se a gente pudesse fazer mais Era 10, 20 Quem sabe A gente tem que ser do povo, né Carlinha Vamos fazer um trajeto diferente aqui, bora Vamos passar aqui no Essa rua aqui por Trás da Severino Câmara A rua da Escolar Nordão Bora sanfoneiro Joãozinho na sanfona Joãocito na sanfona Aqui um dia Essa rua Por esse horário aqui Vai dar uma movimentada Fizeram as faixas de pedestre aqui E pintaram esse quebra-mola É mesmo O topo de verdade O topo fica tudo sinalizado Sinalização Aqui nessa rua Que está faltando Falta fazer aquela A central A faixa central aqui Olha o nosso amigo do sacolão Barateiro Boa barateira Frutas e verduras Vamos embora Saída para Araruna, cara Aqui é gasosa Para não ir A gente só sai de casa Para trabalho mesmo A voltinha, né Gastar gasolina É o jeito Eita coisa boa Errando o ventinho E gravando para vocês Faz o sol Hoje foi Foi preguiçoso Vê O bicho ainda não Não se escondeu Ainda está batendo O sol ainda 5 e 15 Só ainda dá por aí Vamos lá Saída para Araruna De ponta a ponta Quem sabe a gente Não vai ali no portal Faz um videozinho Lá para vocês A gente só tem esse vídeo Fico rezando para ter as coisas Na cidade Para gravar para vocês Rezando Carla está de prova Olha o quiosque Aqui Nosso amigo Alexandre Olha o quiosque 6 horas Hoje o tempo Está preguiçoso E é É verdade Realmente O verão Dá 6 horas Ainda está De dia ainda Ontem deu 6 horas 6 horas A tarde estava de dia Ainda O tempo estava clarinho E aqui Do tempo demorar Para escurecer Mas fiquei Eu fiquei me tremendo Vê Maravilhoso Nada é isso Isso aí Isso aí Sai para o meio da rua Foi a lua Será que é um equipe? É um equipe? Será que é um equipe? E eu no meu pensamento De dúdio Só se for Será que o mundo vai acabar? Hoje a gente está conversando Está conversando sobre o mundo E o Margarra A gente está conversando sobre o mundo Com a manhã rendimento O mundo vai se acabar Ai meu Deus As pessoas se acabam E vão para onde? Acho que Acho que existe outro mundo Doida que existisse outro mundo Mas a gente não sabe O bom é que a gente não sabe O dia da manhã Eu pertenço a Deus Deus fez Ele fez Ele fez Tudo perfeito Já pensou? Mestre Mestre Valeu A gente vai gravar para vocês Seguindo a gente posta aí para vocês Voltando 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 Vamos sem barra Pegar meio retorno Eu só ainda Acabulado 5 e meia Eita Parecendo que é 4 horas Eita Gravamos ali o portal E em seguida Eu vou checar para vocês Daqui a pouco Saiu o videozinho do portal De hoje Olha o SAMU Cara Olha o SAMU Reinauguração Do A localidade Daqui do SAMU E o canal Como de lei Vocês sabem já Se quiser A gente vem gravar Para vocês A reinauguração Nosso amigo Alexandre Do Tempero Abriu um Quiosquinho ali Ali Enfrenta A Praça do Santo Vamos passar lá Mostrar para vocês O lugar específico Onde Ele está vendendo lá Batata Verdura Tempero E tudo quanto é tipo A inauguração Foi ontem Viu Já está em funcionamento A pancãs A pancãs A pancãs A pancãs A pancãs 3.000 volt de masca eita é bom que quando eu sei que andava já era, tô dado lá para nos ricão aí os pessoal vão dizer e rapaz cabinha pop ganhou em primeiro lugar que danado que danado ouve e aí se esse sonho se realizasse olha a jaca grande aí o pontinho dela aí não quer mais eu comi jaca vocês não querem jaca vocês não querem jaca vocês não gostem mais vocês não gostem mais caralho maria é doido não sei por que hoje tem sopa eita é sopa 24 horas menino vai ficar desnutrito comendo só sopa só chega pega fogo só chega pega fogo na ventania vocês já viram ao invés de ser no sol hein é na ventania que pega fogo vai entender olha o foguete olha o foguete cara subindo ali no céu olha o foguete olha o foguete é rua Eurix de Vasconcelho Vasconcelho rua Eurix de Vasconcelho achei que era Vasconcelho eita abraço pra turminha de São Paulo Rio de Janeiro galera boa aqui tá sempre acompanhando nosso trabalho tomou de uma pessoa meu patrão Zé do Caranguiche vamo junto Zé eitazinho em Itaguá de Setúbal São Paulo Arsiz Alves toma boa Sogradel aqui na Perilo a ornamentação já foi tá no início a retirar da ornamentação falta porquim viu porquim pra ser retirado tudo e agora só engasando dezembro dezembro volta tudo Bora Biricão Guedes ó meu Deus olha aí o Biricão o Biricão sumiu esse vai ser um bicho dessa travessa ô meu Deus oi 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 mó desejar oi an Valeu turma, um abraço Até o nosso próximo vídeo Se assina o nosso criador O nosso Santo Poderoso nos permite Tamo junto, até nós